Olá, sou Daniel Martins de Souza, professor de bioquímica na Unicamp. Foi na Unicamp mesmo que eu me formei em biologia e em seguida fiz um doutorado em bioquímica. Aí eu passei quatro anos como pós-doutor fora do Brasil, dois anos na Alemanha e dois anos na Inglaterra e depois passei mais dois anos na Alemanha como pesquisador principal. Aí, há seis anos atrás, eu voltei para o Brasil e estou como professor aqui na Unicamp. Eu estudo doenças psiquiátricas no meu laboratório do ponto de vista bioquímico. Nós investigamos a bioquímica das doenças psiquiátricas. Mas, com toda a problemática levantada pela Covid, nós decidimos dedicar o nosso conhecimento aqui no laboratório a estudar essa doença enigmática e nova. Então, com o apoio do professor José Luiz Modena, que é virologista aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, nós pudemos, então, empregar o estudo de células cerebrais e a infecção pelo novo coronavírus. Nós, então, entramos num trabalho que colaborativamente reuniu 74 pesquisadores. E nesse trabalho, nesse trabalho nós, então, descrevemos desde alterações que o novo coronavírus pode causar no cérebro das pessoas acometidas por essa doença, até como é que o vírus chega lá no cérebro. O que ele faz quando lá dentro do cérebro? Então, o trabalho começa, na verdade, com o grupo da professora Clarissa Iaçuda, aqui do HC da Unicamp, investigando, através de ressonância magnética, os cérebros de pessoas com sintomas leves acometidas pela Covid-19. O que eles observaram lá, então, no HC da Unicamp, é que as pessoas acometidas por essa doença, mesmo com sintomas leves, elas têm alterações no cérebro significativas. Podemos ver diferenças na forma do cérebro. São pequenas diferenças, mas elas são significativas. Além disso, essas alterações no cérebro, elas se correlacionam com sintomas psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Nossa próxima pergunta, então, foi saber se, foi pensar se o vírus consegue chegar, de fato, lá no cérebro, ou se essas alterações são causadas por conta de uma inflamação muito forte no organismo. Então, numa colaboração com a Universidade de São Paulo do Campus de Ribeirão Preto, com o professor Tiago Cunha e também o professor Alexandre Fabro, nós tivemos acesso a cérebros de pessoas que morreram devido à Covid-19, e, então, lá o pós-doutorando Flávio Veras conseguiu detectar o vírus dentro do cérebro dessas pessoas. Não de todas, mas de algumas delas, o vírus estava, sim, dentro do cérebro delas. O que, então, nos dá uma primeira evidência, a primeira evidência, então, em nível mundial, de que o vírus pode, sim, chegar ao cérebro. Especificamente, o vírus se instala numa célula do cérebro chamada astrócito. No nosso cérebro, nós temos não só neurônios, nós temos muitos neurônios, mas nós temos outras células também, e uma delas é o astrócito. Aliás, nós temos mais astrócitos no cérebro do que neurônios. E o Flávio viu que o vírus consegue chegar justamente nessas células chamadas astrócitos. E elas são muito importantes, porque os neurônios, para que eles executem todas as funções que nós sabemos que o nosso cérebro faz, quando nós raciocinamos, quando nós sentimos qualquer tipo de sentimento, ou cheiramos, ou tateamos. Tudo isso é mediado por neurônios. Mas os neurônios precisam muito dos astrócitos para poder se manter energeticamente. Aí, do ponto de vista bioquímico, nós conseguimos também, em colaboração com o professor Paulo Saldiva, da USP de São Paulo, coletar mais amostras de cérebro de pessoas que morreram devido à Covid-19, e investigar a parte bioquímica destes cérebros. E a gente conseguiu confirmar que, de fato, a mudança bioquímica maior é no tal dos astrócitos. Aí, então, nós trouxemos essa informação aqui para Campinas, e sob liderança, um grande grupo de pessoas, mas sob liderança da Fernanda Krumfili, do Vitor Corazola e do Pedro Vendramini, nós conseguimos gerar estes astrócitos em cultura, ou seja, nós conseguimos criar estes astrócitos em laboratório para entender melhor o que acontecia na bioquímica da infecção viral. E nós vimos que o vírus muda a maneira com a qual estas células produzem energia, e também como estas células podem se tornar mais tóxicas aos neurônios quando infectadas pelo vírus. Neste trabalho colaborativo, então, nós estamos tentando entender melhor como é que a Covid-19 pode afetar o cérebro das pessoas que têm o vírus, o novo coronavírus. E aí 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 E aí